Por incrível que pareça, aos 44 anos eu consegui materializar em tudo aquilo que me compõe qual é que é a minha verdadeira missão. Só com aquelas primeiras aulas que tivemos, e foi o primeiro contacto com o professor e com a disciplina, ficou tudo muito claro. Eu tive um insight profundíssimo em relação ao talento. Mas o que é que me apaixona? Mas o que é que eu faço? E foi tão complicado chegar aqui, mas foi tão simples aquilo que me discorreu. Então eu estou muito, muito, muito grata por ter entrado nesta pós-graduação e por ter acesso a este manancial de informação que me fez entrar mais dentro e tomar mais consciência de muitas coisas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí